A gente está aqui para mais um bate-papo semanal, dessa vez, em forma de live, e com um assunto que, eu confesso, não é fácil de tratar. Guerra já é uma palavra que, se pudéssemos, nós iríamos retirar dos dicionários. E, principalmente, quando é uma guerra que estamos acompanhando ao vivo, e eu, de maneira particular, sabendo que há pessoas que eu conheço que estão envolvidas nisso aí, ou seja, não é apenas uma matéria, não é apenas um número, eu estou passando o início de semana muito triste, e não somente eu, há muitas pessoas que estão abaladas, e imagine aqueles que estão lá na zona de conflito. Eu sei também que o assunto, ele é delicado, ele estimula os nervos aí, as emoções à flor da pele, cada um quer defender a sua bandeira de maneira mais agressiva, outros, às vezes, de maneira não compreensiva, outros são cordatos, isso é bom, mas, enfim, devemos tomar cuidado ao tratar esse assunto, porque estamos falando de vidas, de sentimentos, de pessoas como eu e você. Então, é com esse espírito que nós vamos hoje responder a várias perguntas que a minha equipe recebeu sobre o conflito no Oriente Médio envolvendo Israel e Hamas. Isso aqui já é uma primeira correção que eu quero deixar no início dessa live. Não é um conflito entre Israel e Palestina, é entre Israel e Hamas. e houve mais de mil perguntas, eu quero agradecer, houve mais de mil pessoas perguntando ali, ou seja, a participação foi intensa, eles selecionaram algumas perguntas aqui, entre as várias que estavam lá, procuraram aquelas perguntas que se repetiam mais, os nichos, e nós vamos tratar delas aqui. Mas antes, deixa eu conhecer primeiro quem está aqui, eu quero agradecer ao Martinho Hermínio, ele deu boa noite aqui, deixa eu ver aqui, tem perguntas também, a Carla perguntando quem são os Hamas, vou responder aqui, viu, Carla? Rafael Domingos, boa noite, pastor. Vitória Gamer, boa noite, Vitória também. Eu queria saber que você que está participando, quantos aqui são alunos do curso A Bíblia Comentada? Eu queria saber também, participa aqui, porque eu preparei, inclusive, para todos que são alunos do Bíblia Comentada, uma aula detalhada sobre isso, que a gente vai postar em breve aí na plataforma. Rebeca Custódio, boa noite, boa noite, Rebeca. Marli Ranieri, tem alguém acompanhando de fora do Brasil? Coloca aqui também nos comentários, eu queria saber que tem gente de Angola, dos Estados Unidos, eu queria saber de que lugares aqui. Capim Grosso, Bahia, nós temos aqui do nosso... Ana Paula Moura, aluna, obrigado, Ana Paula, que Deus abençoe muito. Radassa Magalhães, xalom, xalom Radassa. Boa noite, pastor Caio Campos, Angra dos Reis, Fabrício, várias partes do Brasil, Espanha até que é o Amanda, Santo Silva, da Espanha, boa noite. Tem também Brodowski, Brodowski São Paulo, aluna, tem alguém que falou que sou aluna, Elizabeth, Elizabeth Navega, obrigado, Elizabeth, aluna também. E outras perguntas que estão surgindo aqui, gente de Curitiba, Araraquara, boa noite, acompanhando de Israel, La Salete, de Israel. Que Deus abençoe você aí, que está bem perto de todo o conflito. Eu de Portugal, Paulo Oliveira, e do Brasil também, dos Estados Unidos, Maria, acho que é Marina dos Estados Unidos. Muito bom. Pessoal, que Deus abençoe vocês. E como eu falei, é uma live que eu quero fazer com um espírito de muito respeito, porque estou tratando de vidas, de famílias, não de números. Pessoas como eu e você, que têm os seus sonhos, estão vendo todos sendo destruídos, de um lado e de outro. E eu quero começar já essa live aqui lendo um salmo, porque é interessante tratar assuntos como esse, você fica vendo como às vezes a internet se torna um para-raio de maluco, porque tem gente de todo jeito. A minha equipe estava até conversando comigo, que de manhã eu colocava assim, vamos orar por Israel. Aí um grupo protestava, não, tem que orar pela Palestina também. A palestina sofreu, correto. Aí, vamos orar pela Palestina. Não, tem que orar pela Palestina. Quem está sendo atacado é Israel, vocês estão errados. Então, quer dizer, de um jeito ou de outro, você sempre, por mais melindroso que seja nas palavras, vai deixar um grupo descontente. Eu quero ser bíblico aqui, e histórico naquilo que eu vou colocar para vocês. E há um salmo na Bíblia, o salmo 122, que faz um apelo especial aqui no verso 6. Eu vou ler para vocês. Salmo 122, verso 6. Orem pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que a amam. Reine paz em seu meio e prosperidade em seus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, Jesus, eu peço, haja paz em vocês. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Então, cumprindo o que está aqui no salmo, eu quero começar essa live justamente fazendo uma prece pela paz de Jerusalém. Aliás, a palavra Jerusalém, olha que paradoxal. Jerusalém, Yerushalayim, significa habitação das pazes. Essa é uma possível tradução de Jerusalém. Há uma questão etimológica, se Yeru seria o nome de uma cidade, ir em hebraico, cidade das pazes, ou habitação das pazes, ou colina das pazes, de qualquer maneira, a palavra pazes aparece. Jerusalém, não é Yerushalom, Jerusalém. E esse Shalém, em hebraico, é um plural de dual, ou seja, é um plural de dois, como se fala, por exemplo, Panim, duas faces, Shamaim, dois céus. Aí, no caso, Shalém, seria duas pazes. E alguns interpretam como sendo a paz terrena e a paz celestial. Vamos orar, então, por todos que estão tendo perdas nesse conflito e orar a Deus para que a paz possa vir o mais rápido possível? Oremos. Senhor, eu estou com muitas pessoas agora reunidas comigo em vários lugares do Brasil e do mundo e nós queremos orar pela paz em Jerusalém. Traz paz, Senhor, ao coração do palestino, ao coração do israelense. Traz paz ao coração do estrangeiro que está morando ali. Traz paz também ao nosso coração na forma de nos manifestarmos na internet, nos comentários, na abordagem, esse assunto tão delicado. Quanto a mim, Senhor, eu peço que o Senhor possa me dar agora o Teu Santo Espírito para que eu fale algo que realmente possa edificar as pessoas que estão me assistindo do outro lado, que eu possa honrar o tempo que elas estão tendo comigo aqui com informação que realmente possa ser útil para elas. Humildemente, eu me coloco nas Tuas mãos, bem como a todos que estão comigo agora nessa corrente de oração pelo Oriente Médio, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, pessoal. Eu ia dar uma palestra, mas eu vou direto nas perguntas. Há muitas perguntas que foram feitas, mas tem duas que, embora eles acabarem, a minha equipe não selecionou. Eu acho que seria bom eu colocá-las aqui. Embora eles não selecionarem essas duas perguntas, o David comentou que várias pessoas tocaram nesse assunto, então eu vou mencioná-las para você. O primeiro é o seguinte, muita gente acha ou confunde o que é o Israel bíblico com o Israel moderno. Então, muitas pessoas falam assim, não, vem cá, Deus não deu a terra para Israel, mas o Israel de hoje, o que é a terra prometida, a terra de Canaã? Lembrando que depois eu vou fazer uma aula especial para todos os alunos do curso A Bíblia Comentada. Então, se você não é aluno do curso A Bíblia Comentada, eu sugiro que você possa baixar o aplicativo e lá nesse aplicativo eu vou colocar para todos os alunos aí, eu vou gravar duas ou três aulas explicando toda a história de Israel do começo até o fim, algumas questões do conflito e alguns detalhes que eu não vou ter tempo de passar aqui nessa live. Na live eu vou passar muita informação para vocês, mas aquilo que, eventualmente, eu não puder passar aqui por causa do tempo, eu vou dar nessa aula com detalhes. Eu quero gravar uma aula completinha, tudo, criação do Estado de Israel, a diferença entre judeu, israelense, israelita, hebreu, todos os detalhes eu vou colocar nessa aula, mas muita informação também você terá aqui. Então, para responder essa questão de qual a diferença e semelhança entre o Israel bíblico e o de hoje, eu vou colocar um mapa aqui. Então, deixa eu ver se eu não acertar aqui. O David vai me ajudar. Acertei. Olha aqui, você tem três mapas que estão aparecendo aí na tela para você, tá bem? O primeiro mapa que eu mostro aqui com o mouse é o mapa de Israel na época do rei Salomão, na época do reino unificado sobre Davi e depois Salomão. Você vê que aqui era justamente a parte das doze tribos e algo mais. Na época do rei Salomão, o mapa pegava muito mais acima de uma parte que hoje pertence ao Líbano. O mapa também ia uma parte mais abaixo aqui, ocupando parte do território que hoje pertence à Jordânia. E uma boa parte do que hoje seria a Síria também estaria dentro do mapa de Israel na época do Antigo Testamento, na época da monarquia unificada. Eu digo unificada porque depois da morte de Salomão, Israel foi dividido ao meio com dez tribos no norte e duas tribos ao sul. Na verdade, duas tribos e meio e nove tribos e meia no norte. Aqui eu já tenho o mapa de Israel como era na época de Jesus, na época do rei Herodes. Na época do rei Herodes você não tinha mais aquela divisão do Antigo Testamento nem das doze tribos. Você tinha agora outras regiões. Então aqui você tem a região da Judéia, Samaria, Galileia, a região de Decápolis, tá certo? E a região da Pereia e aqui a Idumeia que uma parte pertencia ao reino de Herodes, outra não. Tá certo? Essas partes aqui que formavam Israel da época de Jesus. Uma diferença interessante para a aula de hoje em relação ao Israel do Antigo Testamento para o Israel atual é a seguinte. Na época de Salomão, a parte dos filisteus não era ocupada por Israel. Tá vendo aqui? Essa parte que eu estou mostrando aqui que seria dos filisteus... Não dá pra ver o mouse. Só pra ligar. Ah, tá bom. Laura também dizendo aqui que o mouse... Tá, o mouse vocês não conseguem ver que eu estou passando o mouse no mapa aqui achando que vocês estavam vendo. Obrigado, meu amor. Mas olha esse mapa azul. Esse mapa azul que é o mapa do reino unificado de Israel na época de Salomão. Tá certo? Se vocês olharem o mapa azul está escrito Filisteia ali do lado, olha. Filisteia. Perto do mar Mediterrâneo. Aquela partezinha ali seria hoje a faixa de Gaza. Então você nota que na época de Salomão aquele território não pertencia ao reino de Israel. Pertencia aos filisteus. E assim ficou por muito tempo. Já na época do Novo Testamento o mapa que está ao centro não existia mais o território dos filisteus. Os filisteus tinham abandonado aquela terra tinham se misturado com outros povos. Aí você vê que a parte que hoje nós chamamos de faixa de Gaza ou filisteia pertencia à Judéia. a região da Judéia. O terceiro mapa mostra o Israel moderno e você vai ver que mudou muito as divisões ali as fronteiras de Israel. Uma parte que no passado pertencia ao Israel bíblico hoje é a Jordânia. Olha aí, olha. A Jordânia. Estão vendo? E esse parte azul que está no terceiro mapa aí é o Mar Morto. No mapa do meio o Mar Morto aparece aqui dividindo a Judéia da Nabateia. No mapa de cima o Mar Morto divide Israel da Jordânia. E no mapa do Israel moderno você tem essa parte cinza que seria a Cisjordânia. Daqui a pouco eu vou explicar mais sobre isso. E teria a ver com o território dado aos palestinos. E quase não dá pra ver porque está pequenininho ali, olha, a faixa de Gaza lá no cantinho onde no passado ficava o território dos filisteus. Isso aqui então só pra vocês poderem ter uma ideia da diferença geográfica do Israel de hoje para o Israel do passado. E a outra pergunta que veio muito aqui mas eles acabaram não colocando e eu também queria começar com ela é explicando a etnia do povo palestino. Os palestinos não são árabes. Muitas pessoas confundem isso falar os árabes, a guerra contra os árabes. Os palestinos não são árabes. Um exame de DNA feito com várias parece que 117 famílias de palestinos foram tomados para fazer um exame de DNA foi publicado isso em artigo científico aliás vários artigos já foram publicados e o exame de DNA descobriu que os palestinos são oriundos da África subsaariana. Muita gente foi pego de surpresa agora. Os palestinos os ancestrais dos palestinos são africanos são pessoas que vieram da África subsaariana e talvez entraram em Canaã escravizados por povos árabes. Você que conhece a Bíblia lembra que havia os ismailitas que eram comerciantes de escravos e quando José foi jogado lá no poço os irmãos de José o venderam para uma caravana de ismailitas. Os ismailitas eram descendentes de Ismael e eram árabes. Então esses ismailitas árabes descendentes de Ismael eram comerciantes de mercadorias de especiarias e também de escravos. Então a gente acredita que esses ismailitas foram à África subsaariana e estão agora vindo para Canaã e acabaram se assentando em Canaã e fazendo vários povos ali que se tornaram depois cananitas ou cananeus. então quando o povo de Israel entra em Canaã que você tem lá por exemplo os povos amalequitas os filisteus tinham vindo da área da Grécia provavelmente os filisteus vieram lá perto de Creta daquela região ali os filisteus são descendentes do mesmo tronco dos gregos então os filisteus vieram lá da área da Grécia ali do mar Egeu e se assentaram na região onde hoje é a faixa de Gaza e os palestinos atuais são descendentes de ancestrais que vieram da África subsaariana e também se assentaram ali em Canaã e se tornaram alguns dos povos cananitas que estavam habitando ali e que foram inimigos de Israel desde a época de Josué agora por que a confusão que faz dos palestinos então com o povo árabe é porque os palestinos a gente só não sabe ao certo existe um problema na história aqui quando que eles se converteram para o islamismo se foi antes ou depois da primeira cruzada ali no século XIII quando teve a primeira cruzada dos cristãos vários grupos locais se uniram ao exército dos muçulmanos para combater os cristãos então alguns acreditam que foi nesse momento que os palestinos se tornaram muçulmanos e como regra geral a maioria daqueles grupos étnicos ou países que aderem ao islamismo durante um tempo fizeram parte da Liga Árabe Unida mas nem todos são árabes por exemplo os turcos são muçulmanos a Turquia se converteu ao islamismo na época do Império Otomano mas os turcos não são árabes os turcos são turcos os iranianos o Irã o Irã também não é árabe e nem falam árabe nem a Turquia a Turquia fala turco e o iraniano fala persa eles nem falam árabe mas eles são muçulmanos e você tem também ali os egípcios os egípcios são egípcios eles não são árabes apesar de que no Egito eles trocaram a língua copta pela língua árabe e os palestinos como se converteram ao islamismo e falam árabe são às vezes também chamados de povos árabes mas em termos étnicos eles não são árabes ficou claro? só para esclarecer isso aqui para vocês vamos à primeira pergunta eu vou até fazer uma coisa que eu não combinei com o pessoal de vez em quando eu posso responder alguma pergunta daqui também boa que apareceu no chat aqui tá bom? o Leandro aqui colocou o Irã fala farsi farsi sim que é justamente um desdobramento da língua persa obrigado Leandro pela participação aí é Mr. Iago Martins eu não sei se é o Iago Martins meu amigo teólogo ele falou falar dos assentamentos pior que puxou aqui não sei agora aqui ó professor fale deixa eu ver que eu até coloquei professor fale sobre os assentamentos dentro da Cisjordânia e como isso influencia o conflito por favor Iago realmente esse é um assunto delicado porque houve realmente eu não vou aqui de maneira nenhuma cometer antissemitismo mas também não vou defender o indefensável esse é um assunto muito delicado Iago eu agradeço a pergunta porque realmente nós temos algum problema em Israel com alguns judeus fanáticos alguns israelenses fanáticos ultra-ortodoxos que estão realmente se assentando em áreas de palestinos áreas que de acordo com o que havia sido tratado nos vários encontros da antiga Liga das Nações Unidas depois a ONU depois também em acordos que foram feitos desde a época de outros primeiros ministros eles estão ocupando essas áreas e estão se assentando ali e o mapa do território que deveria ser dado aos palestinos está realmente sendo diminuído isso tem trazido um grande problema e alguns deles terrorizam famílias de palestinos sim agora atenção preste atenção no que eu vou dizer aqui em que pese a realidade do que eu acabei de admitir aqui nada repito e coloco assim destaque nada absolutamente nada justifica o ataque que o Hamas fez a Israel nada nada a presença desses fanáticos no meio de Israel não justifica o outro lado em maneira nenhuma estou dizendo isso porque há muitas pessoas que estão querendo usar uma coisa para justificar a outra e não faz sentido um negócio desse está certo mas a Palestina está apenas se defendendo não existe não há escusa para o que foi feito o que foi feito foi um um ataque terrorista está certo então repito existem fanáticos no meio de Israel existem quem matou Itzhak Rabin que era o primeiro ministro que queria fazer a paz com Israel lá com Yasser Arafat quem matou Itzhak Rabin foi um um fanático israelense mas isso não justifica em maneira uma o que foi feito respondido aí Iago muito bem vamos continuar aqui então as nossas perguntas agora eu vou pegar algumas das pessoas que já foram selecionadas aqui deixa eu abrir de novo vamos lá a primeira pergunta por que essa guerra está acontecendo? muito bem aí eu tenho que contar uma história quem fez essa pergunta aqui foi aqui só está como o nome lá do Instagram Mimi Medeiros por que essa guerra está acontecendo? para explicar isso eu tenho que voltar ao ano 132 de nossa era nessa época o imperador de Roma era Adriano e quem dominava toda essa área da terra de Israel hoje era o Império Romano e havia um líder revolucionário judeu chamado Bar Corba que tentou uma revolução contra Roma a sua revolução foi isso foi de 132 a 135 de nossa era essa revolução foi sufocada pelos exércitos do imperador Adriano e ele para vingar ou para punir os judeus por causa da insurreição ele mandou expropriar a terra dos judeus de vez embora sempre houve judeus morando na terra de Israel eles nunca saíram de lá de tudo mas uma boa parte foi mandada para o exílio para fora e ele chamou para morar ali alguns povos descendentes dos antigos cananeus e ele rebatizou a terra com o nome de Síria-Palestina em latim e esse nome Palestina que Adriano colocou foi de propósito porque Palestina em latim era uma forma latinizada do nome Peleshet em hebraico Peleshet em hebraico significa filisteu e em hebraico a letra P e a letra F é a mesma letra só diferencia se você colocar um dagesh um pontinho dentro ou tirar de modo que Palestina ou Filistina significava terra dos filisteus e assim aquela região chamada Palestina foi trocando de dono toda hora porque nunca houve um país chamado Palestina havia apenas aquela terra que Adriano deu esse nome e aí cada época chegava alguém e disputava aquele terreno bem na época dos bizantinos depois de Constantino no quarto século e tomaram a terra depois vieram os persas que também dominaram a terra durante um tempo ali depois vieram os árabes que dominaram a terra depois vieram as cruzadas e com as cruzadas ficou sempre trocando uma hora o rei de Jerusalém era um cristão outra hora era um muçulmano até chegar a época de Saladino até que finalmente no século 16 1517 chegam os turco-otomanos do império otomano e dominam aquela terra ali e eles ficam como donos da terra de Israel os otomanos até 1917 em 1917 em 1917 quando termina o poder dos sultões otomanos e cai o império otomano aquela região agora estava depois da primeira guerra mundial sob o mandato britânico os ingleses tinham interesse ali porque eles achavam que Israel tinha muito petróleo na verdade não tem mas eles pensavam que um nadar em petróleo ali e a Inglaterra já estava tendo dificuldades financeiras de controlar as suas colônias espalhadas pelo mundo já tinha perdido o Egito quando Nasser rompeu com a rainha Elizabeth que na época já estava no poder e aí o que eles iam fazer com todo aquele poderio ali eles começaram a desenhar num mapa ali vários pedaços de chão e dar para famílias de sheiks e os judeus que já tinham desde o final do século XIX início do século XX o movimento sionista de ter de novo uma pátria judaica um dos teóricos disso foi Hetzel eles pediram a Liga das Nações Unidas nós queremos uma pátria também e houve o acordo de Balfour onde falaram vamos construir um estado judeu mas o mundo árabe que odiava Israel falou não não vai ter estado judeu aqui nunca se tiver a gente vai entrar em guerra e vai acabar com ele e olha se vocês querem dar essa terra para alguém vão dar para os palestinos vão dar para os palestinos e aí ficou essa negociação vai dar para os palestinos não vai dar e quando foi em 1948 com a criação do estado de Israel a ONU chegou a dividir essa parte aqui vai ser para os palestinos essa parte vai ser para os israelenses só que essa divisão nunca ficou muito certa porque alguns pontos dela ainda se tornam assim impossíveis Israel quer que Jerusalém seja a capital de Israel mas os palestinos querem que Jerusalém seja a capital da Palestina e nenhum dos dois lados abre mão de Jerusalém então houve três soluções ou melhor três propostas e nenhuma solução primeira proposta dividir Jerusalém no meio parte oriental e parte ocidental nenhum dos lados aceitou principalmente porque a parte oriental ficaria com a cidade velha nenhum dos dois lados aceitaram segunda proposta não dar Jerusalém para ninguém e Jerusalém se tornar um corredor neutro ali uma cidade de controle internacional nenhum dos dois também aceitaram isso até que em 1967 Israel domina Jerusalém tomando a mão dos jordanianos da Jordânia e aí estabelece o estado de Israel deixando a faixa de Gaza a princípio dominada por Israel depois Israel foi aos poucos nos acordos que foram feitos foi entregando a faixa de Gaza para a autoridade palestina a faixa de Gaza e uma outra parte que pega Belém Jericó a Cisjordânia ali só que quando foi em 1987 o Hamas assume o poder ali na parte de Gaza eles dão um golpe eles brigam com o Fatah assumem o poder e eles declaram nitidamente que querem varrer Israel do mapa a proposta do Hamas é destruir Israel então essa que é o motivo dessa guerra que eles acabaram entrando ali tá bom mais uma pergunta aqui é possível ler sobre a Palestina na Bíblia bom eu acho que de certa forma eu acabei falando disso né quando eu falei que os palestinos são descendentes dos antigos cananeus que habitavam a terra da promessa que habitavam o Canaã então de maneira indireta sim é possível ver os palestinos na Bíblia nesse sentido lembrando que eu falei no início da live os palestinos não são árabes se você não assistiu essa parte da minha da minha explicação depois você vai lá e assiste a live de novo tá bom vou responder também alguma coisa aqui deixa eu ver quem mais aqui mais uma pergunta aqui a Cis Jordânia é unida com Hamas Ezequiel Andrade perguntou Ezequiel essa pergunta também é muito interessante por quê em termos políticos um embaixador da Palestina por exemplo ele não pode emitir um documento contra o Hamas porque seria um tiro no pé tá certo o Hamas aliás a bem da verdade o Hamas é reconhecido pela ONU como um partido legítimo a ONU não reconhece o Hamas como um partido terrorista não é o Rodrigo que está falando não gente não brinquem comigo não é a ONU que fala isso tá bom é a ONU e então é a representação do país então seria a mesma coisa que um diplomata do Brasil falasse mal de um partido do governo não faz sentido isso porém a rigor a autoridade palestina que fica na Cisjordânia não tem tanta força administrativa e jurídica sobre a faixa de Gaza estão separadas no mapa não é isso? aliás acho que eu vou ter agora o mapa sumiu depois eu tento mostrar para vocês o mapa e também o pessoal da faixa de Gaza não fala tanto lá na Cisjordânia tanto é que para você ter uma noção entrar na eu nunca fui a faixa de Gaza nunca fui já fui próximo já fui na Palestina ali na região de Siquem que é um pouco mais para cá mas passar os muros ali não dá mas em Jericó já entrei várias vezes em Belém também e não há problema nenhum embora Belém tenha o muro em torno então esse é o complicador da história alguém perguntou aqui alguém colocou se a ONU serve para pouca coisa mesmo deixa eu ver aqui vamos ver essa pergunta aqui professor após o anúncio de apoio militar dos Estados Unidos você acredita que isso poderia acarretar a terceira guerra partindo da ideia que o Irã estaria financiando o Hamas essa pergunta o Rafael ela até foi feita também está na lista aqui do que o pessoal selecionou eu oro a Deus para que não eu oro então eu também não quero ser aqui hoje eu falei até numa entrevista que eu dei para uma rádio eu não posso ser leviano nem criar agora aqui um como se diz assim um medo louco das pessoas não posso fazer isso não posso ser irresponsável com as palavras então eu vou te responder de maneira bem técnica há alguns especialistas que temem a possibilidade de uma guerra mundial e até chamam esse ataque do Hamas a Israel de a repetição daquele ataque de Pearl Harbor lembra na segunda guerra mundial quando os japoneses até hoje não é uma história mal contada alguns falam que os japoneses de fato atacaram Pearl Harbor os japoneses negam isso até hoje alguns acham que alguém provocou aquele ataque ali para que os Estados Unidos entrassem na segunda guerra mundial então há pessoas que até duvidam que o Pearl Harbor foi atacado pelos japoneses que foi uma forma de obrigar Estados Unidos a entrar na guerra alguns também que estão questionando como é que eles conseguiram entrar e o exército não percebeu nada será que não tem alguém falando assim dá-me uma guerra e o medo da terceira guerra mundial é que se o Irã entrar na jogada para combater Israel e os Estados Unidos entrarem para combater o Irã e você ter um posicionamento bélico da Rússia e da China aí nós temos realmente um problema sério mas que Deus ajude que não aconteça nada Israel tem um poder militar forte e há também pessoas especialistas que acham que não que o Hamas não está com essa força toda e também há possibilidade disso mesmo porque o Hamas é sunita o Irã é xiita o Irã só está apoiando o Hamas porque odeia Israel mas o Irã não ama o Hamas tá certo o Irã e o Hamas são como se fossem duas torcidas organizadas do time A e do time B se ajuntando para bater na torcida do time C porque é rival deles apenas isso parece que apareceu aqui no mapa aqui o mapa vou jogar aqui olha olha aqui nesse terceiro mapa aqui agora eu lembrei que o mouse não está aparecendo o terceiro mapa tem o mapa azul tem o mapa do meio que é Israel no tempo de Jesus e o terceiro mapa que é o Israel moderno essa parte cinza que vocês veem aí perto do Mar Morto o Mar Morto é essa tripinha azul que está no meio aí dividindo Israel e Jordânia estão vendo? entre Israel e Jordânia tem um lago azul aí é o Mar Morto e essa parte cinza seria a Cisjordânia e a Cisjordânia faria parte do que seria entregue à Palestina Jerusalém está ali bem no meio se vocês conseguirem ver Jerusalém aí olha e do outro lado ali você tem lá no Mar Mediterrâneo na fronteira entre Israel e o Egito uma faixazinha pequena que seria a faixa de Gaza ali que está o problema no estado lá de cá a faixa de Gaza ela é pequena só para vocês terem noção são 10 quilômetros de largura por 30 quilômetros de comprimento pequena 30 por 10 e você tem 2 milhões de pessoas vivendo aí nessa 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 região opa peraí deixa eu ver só se eu não vou aqui remover pronto voltando aqui outra pergunta próxima pergunta é verdade que já começaram a atacar Jerusalém a Camila underline verdadeiro que perguntou na verdade Camila até onde eu tive informação inclusive de amigos meus que moram em Jerusalém o que acontece é o seguinte em Jerusalém você tem vários cidadãos árabes que eu já falei que árabe não é palestino que moram na Jerusalém Oriental ali perto da porta de Damasco e uma vez eu lembro quando eu fui lá em 1989 eu estava conversando com um homem ali numa barraca nesse lugar na Jerusalém Oriental e eu falei como é bom vir aqui a Israel e ele estava alegre comigo até então sorridente falando que era do Brasil eles amam o Brasil quando eu falei como é bom vir aqui a Israel ele fechou a cara e falou Israel é dali pra cima aqui é a Palestina e deu as costas e não falou mais comigo então vocês veem que tem essa tensão ali agora essa tensão de Jerusalém ela aconteceu pelo seguinte em função dessa guerra a polícia de Israel proibiu que os muçulmanos fossem até o domo da rocha aquela cúpula dourada que quando você digita no Google Jerusalém aparece a cidade velha lá o muro e aquela cúpula dourada ali é o terceiro lugar mais sagrado do mundo para os muçulmanos o primeiro lugar seria Meca onde está ali a Caaba que todo muçulmano tem que peregrinar a Meca pelo menos uma vez na vida o segundo seria Medina que foi a cidade que recebeu o profeta Maomé e a terceira seria Jerusalém porque existe uma tradição ela não está no Alcorão que Maomé da cidade de Jerusalém foi levado até o céu pelo anjo Gabriel depois dele ter uma conversa com Issa que seria Jesus Ibrahim que seria Abraão e Musa que seria Moisés então ele conversou com esses três e eles revelaram para ele as orações sagradas as cinco orações do Islã então por isso Jerusalém se tornou uma cidade sagrada e os muçulmanos vão adorar ali naquele domo da rocha que era o lugar do antigo templo como a polícia impediu os religiosos de irem lá muitos deles entraram em conflito com a polícia e começou um quebra-quebra ali e foi um tumulto e muitas pessoas pensaram que era o Hamas que já estava lá mas o Hamas não chegou a Jerusalém é possível desculpa também perguntaram assim eu Renan Nogueira a Palestina é um país o que é a faixa de gás e o Hamas já falei já respondi isso aqui Palestina é um território autônomo mas ainda não é um país a ONU ainda não reconhece a Palestina como um país nunca houve a Palestina como um país é um território autônomo eles têm governo próprio tem embaixador o Brasil tem embaixador da Palestina e tem um embaixador brasileiro na Palestina tem um embaixador da Palestina no Brasil em Brasília perdão e tem um embaixador do Brasil na Palestina tá certo então já tem um status de país mas oficialmente ainda não é um país até alguém me falou esses dias eu preciso confirmar que parece que já tem até o passaporte palestino parece que agora alguns já tem o passaporte palestino que até então o palestino usava o passaporte da Jordânia para poder sair do país obrigado a Laura trouxe uma água aqui para mim estou precisando mesmo bom próxima pergunta aqui Israel realmente oprimia as pessoas na faixa de Gaza eu também respondi isso aqui no início Rafael Garcês fanáticos pessoal há em toda parte por exemplo há judeus que quando passa uma procissão de cristãos na cidade velha de Jerusalém eles cospem no chão e ensinam as crianças a fazer o mesmo então em todos os lados você tem pessoas desajustadas o que não podemos é cometer o erro de pegar a parte pelo todo seja falando de Israel seja da Palestina aliás conversando esses dias até com o consul o embaixador brasileiro na Palestina ele falou comigo uma coisa que é verdade falou assim a maior parte dos palestinos querem o fim da guerra ah mas e aquele pessoal lá arrastando a mulher pelo cabelo e tudo mais muvuca de cidade você não pode julgar todos os palestinos pelas cenas que estão passando na televisão ah mas e aquele pessoal entrando no carro e pegando o corpo da menina ali e tal com um monte de jovem gritando gente vocês viram mulheres ali aquilo ali é uma ruaça são arruaceiros nas ruas ali de Gaza da mesma maneira como você vê por exemplo não sei se longe se você pegar uma torcida organizada às vezes aí no estádio de futebol quando o time perde você já viu a gritaria que é na rua a pancadaria quando tem um clássico às vezes assim uma vez eu estava passando em Belo Horizonte estava tendo um cruzeiro e Atlético eu lembro que estava antes do jogo terminar já estava a polícia cercando perto do Mineirão para todo lado ali e a torcida tem que sair uma do lado outra do outro e quando se encontram quebra loja quebra porta você já viu algumas manifestações no Brasil de quebra quebra agora você como brasileiro aceita ser chamado de arruaceiro de delinquente por causa daquele grupo agora pode ter certeza nos Estados Unidos nos outros países muitos pensam que o Brasil é daquele jeito tem uma selvageria danada porque a câmera da Reuters só pega aquela cena dos arruaceiros então eu repito para vocês há muita gente boa honesta e sofrendo também no lado da Palestina há muitas crianças que aprendem a odiar Israel desde pequeno infelizmente mas também há do lado israelense pessoas que aprendem a odiar o Palestino desde pequeno mas graças a Deus esses são os barulhentos mas não são a maioria eu posso garantir para você dos dois lados deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que eu posso fazer também diante desse olha essa pergunta aqui foi boa viu Sheila Guimarães diante de tudo isso o senhor acredita que facilita a pregação do evangelho ou dificulta? Sheila eu vou te responder da seguinte maneira o evangelho olha que interessante quando é que o evangelho foi mais pregado na época do imperador Constantino ou na época do imperador Nero só para situar Constantino foi o imperador que cristianizou Roma que abriu as portas dos cofres de Roma para a igreja cristã Nero foi o que oprimiu os cristãos que matou Paulo mandou matar Paulo mandou matar Pedro mas o evangelho prosperou muito mais na época de Nero do que de Constantino então respondendo a sua pergunta eu acho que a dificuldade vai fazer o povo de Deus acordar e o Espírito Santo ser derramado naqueles que realmente estão amando o senhor e se preparando para os eventos finais essa é a minha posição Sheila Adriano essa guerra pode se transformar na terceira guerra mundial já respondi mais um aqui por que as pessoas são mantidas em Gaza são prisioneiros ou não tem por onde ir? essa pergunta foi muito muito boa também vocês lembram que eu mostrei para vocês o mapa eu acho que vou mostrar mais uma vez porque se houver alguém que está chegando na live agora é bom ele ver olha aqui de novo o mapa vocês estão vendo o primeiro mapa azul esse mapa azul é um mapa de Israel na época bíblica mas como ele está numa fonte maior do que a Israel atual eu vou usá-lo vocês estão vendo no mapa azul onde no cantinho está escrito aí a Filístia a terra dos Filisteus pois bem esse cantinho aí da terra dos Filisteus é onde hoje está a faixa de Gaza repetindo é um estreito pedaço de terra quase um corredor a faixa de Gaza ela tem 30 quilômetros de extensão por 10 de largura é pequeno demais e tem 2 milhões de pessoas morando ali agora por que que Israel cercou a faixa de Gaza com muros não só a faixa de Gaza mas também em torno ali de Belém porque os ataques terroristas saiam muito de Belém havia muitos terroristas que saiam de Belém quando eu fui as primeiras vezes para Israel eu me lembro que dentro do ônibus a gente não podia falar com o motorista porque uma modalidade de ataque terrorista era ir pedir uma informação para o motorista e juntar com ele no volante e fazer o ônibus capotar ou bater num carro alguma coisa assim e muitos terroristas saiam de lá eu lembro que nessa época quantas vezes eu estava indo para a universidade hebraica e parava na rua porque estava ali uma caixa que alguém deixou ali uma mala e tinha que vir um esquadrão de bomba quando cercaram de muros Belém contrária à opinião popular à opinião mundial que condenou Israel por isso os ataques pararam então os terroristas não tinham mais como sair e eles fizeram a mesma coisa com a faixa de Gaza especialmente depois que o Hamas tomou o poder aquilo ali foi uma maneira de impedir que os terroristas viessem para o lado de cá então voltando para o mapa aqui você vê que vou só tirar a pergunta da Sheila aqui pronto você vai ver aqui que quem mora na faixa de Gaza ali na região da antiga Filisteia aliás Gaza é o nome de uma das cinco cidades dos Filisteus você tinha Askelo que é uma cidade que está sendo agora bombardeada também Gaza Ekron e outras cidades mais na história de Sansão essas cidades aparecem e você vê que eles só tem duas saídas ali porque ao muro eles não podem vir para o lado de Israel eles podem ir para o lado do Mediterrâneo que é em grande parte comandado pelo Egito ou fazer a fronteira com o Egito é a única saída que eles têm e eles ficam realmente ali embora a rigor há muitos palestinos que têm permissão de trabalho no lado de Israel como ali nos Estados Unidos tem mexicano que tem autoridade que tem permissão para trabalhar nos Estados Unidos e voltar mas muitos não podem então você tem aquele muro ali separando mais uma aqui vamos ver aqui próxima qual a diferença entre palestino e árabe também já respondi isso aqui falando com vocês que o árabe é descendente de Ismael não todos os árabes mas uma boa parte deles mas o palestino não o palestino ele é oriundo segundo exames de DNA de algum grupo da África subsaariana que migrou para a terra de Canaã alguns presumem que foram levados para lá por tribos árabes que eram comerciantes de escravos e alguns desses agrupamentos de africanos subsaarianos foram para Canaã se assentaram lá se tornaram livres e independentes e fizeram vários daqueles grupos chamados povos cananitas povos cananitas quem financia o Hamas? essa é a pergunta de um milhão de dólares Israel afirma com todas as letras que o grande mentor o grande financiador de tudo isso é o Irã outros negam o Irã nunca negou até pelo contrário quando o Hamas entrou lá houve cenas do parlamento iraniano comemorando e gritando morte a Israel morte a Israel o Irã odeia Israel também especialmente depois da revolução muçulmana que houve ali com o Yatollah Khomeini nos anos 80 o Irã antes dos anos 80 era um país onde as meninas usavam saia curta short hoje a mulher era obrigado aos Ardel eu estive no Irã e eu me lembro que a guia que estava conosco ela contou das barbaridades que o governo do Irã faz contra a população ou seja os próprios iranianos são reféns de um governo totalitário e opressor opressor vou contar pra vocês uma historinha eu estive no Irã justamente naquela época em que um avião foi abatido não sei se vocês se lembram foi uma tensão tremenda um avião comercial foi abatido ali eu estava ali naquela época e eu cheguei no Irã numa situação trágica também que também foi comentado na internet vários jovens que estavam revoltados com o governo resolveram fazer deixa eu sair aqui da live da live não da tirei isso aqui eles resolveram fazer uma um protesto contra o governo na internet então juntaram vários jovens vários youtubers ali e montaram um protesto contra o governo o governo descobriu quem eram esses jovens sentenciou todo mundo à morte foi na casa de um por um a polícia iraniana que pratica a charia depois vou falar o que é a charia levou esses jovens botou no paredão fuzilou todo mundo mandou a conta pra família ainda do que eles gastaram com o fuzilamento imagina só uma mãe que perdeu o filho fuzilado ainda teve que pagar o projétil que matou o filho dela e depois deixaram o país sem internet por duas semanas pra aprenderem a lição eu cheguei lá a própria guia contou isso ela falou estou revoltada e ela fala a gente vive sob medo aqui se eu não usar véu na minha casa ou no restaurante e o dono não falar nada mas um cara que é ligado ao partido vê ele pode denunciar eles podem fechar o restaurante amanhã embora a rigor algumas mulheres agora estão protestando contra o Irã vocês sabem que até a que ganhou o prêmio Nobel da paz agora é uma iraniana que está presa tem quase 13 anos que ela não vê o marido nem os filhos e estão lá tentando resistir então o próprio povo do Irã sofre com essa opressão agora o que é a lei da sharia a lei da sharia o Hamas também quer aplicar a lei da sharia no mundo muçulmano é uma espécie de lei dos bons costumes islâmicos é aquela lei que obriga que a mulher tem que usar véu que a mulher não pode perguntar nada em público que o marido não pode dar a mão para a mulher em público sabe uma série de regras assim ultraconservadoras que eles querem impor na sociedade e os iranianos são do braço xiita os do Hamas são reminiscentes da antiga irmandade islâmica e a irmandade islâmica também é um lado extremismo um lado extremo do islamismo é um islamismo extremista só que são de origem sunita o mais doido nisso aí é que Irã e Hamas sunitas e xiitas são como se fosse assim atlético e cruzeiro dos torcidas eles brigam então na verdade o interesse do Irã em financiar o Hamas é apenas o ódio conjunto a Israel porque os dois querem varrer Israel do mapa e aplicar a lei da sharia a todas as pessoas como está a equipe da TV Novo Tempo a Márcia e a Lúcia obrigado Márcia pela pergunta hoje de manhã eu fiz um culto com eles com a Darlade com todo mundo aliás a Darlade vai entrar ao vivo daqui a pouquinho também na TV Novo Tempo e a gente orou e eles estão assim esperançosos que podem embarcar provavelmente nos próximos voos aí que o Brasil está enviando para Israel a Força Aérea parece que já posicionou nove aeronaves para buscarem os brasileiros ali O Hamas de início era financiado por Israel? Não O Hamas nunca foi financiado por Israel ao que tudo indica ele era financiado pelo pelo Irã há uma suspeita que tem dinheiro da Rússia também isso aí mas eu não posso afirmar mas ele não foi financiado por Israel Agora perguntas relacionadas à profecia o pessoal colocou um bloco aqui mas deixe-me também ver aqui iranianos alguém fez uma pergunta boa aqui nossa que pena que eu perdi uma pergunta boa se os iranianos podem sair do país livremente vou deixar essa aqui separada também nessa não peraí essa pergunta não é essa pergunta do Jade que eu queria não Jade desculpa que não é essa pergunta que eu queria deixa eu ver aqui iranianos podem sair Dauto de Nazaré obrigado essa pergunta iranianos podem sair do país livremente em termos eles têm que preencher uma papelada a própria guia que eu tive lá falou que ela conhecia a Turquia mas que era uma dificuldade você tem que falar porque que você vai sabe essa dificuldade que você tem às vezes de entrar nos Estados Unidos se você não tiver visto é a dificuldade que eles têm de sair do Irã sem ter uma permissão pra sair então eles podem sair mas é muito burocrático muito burocrático o Irã não está muito diferente da Coreia do Norte tá certo um pouco menos ruim mas não muito diferente deixa eu ver mais uma outra pergunta dos que estão mandando aqui agora o Hamas é uma pessoa tribo ou tipo de quadrilha pode explicar Jéssica não o Hamas não é uma pessoa Jéssica o Hamas é um partido político que embora a ONU não reconheça como grupo terrorista tem atos que nós só podemos classificar de atos terroristas é um partido político que numa disputa interna na faixa de Gaza contra o Fatah que era o partido do Yasser Arafat tomou o poder e agora estão oprimindo o próprio povo palestino tá quando o pessoal fala muito Israel está oprimindo os palestinos o próprio Hamas oprime os palestinos aliás só pra você ter uma noção 7% dos palestinos são cristãos e o Hamas não quer varrer do mapa só Israel ele quer varrer as religiões do livro leia-se Israel judaísmo e cristianismo tá bem agora eu vou ler uma das que estavam aqui o que está acontecendo com Israel é um provável cumprimento de Lucas 21 verso 20 eu vou ler aqui Lucas capítulo 21 deve ser a passagem que fala que Jerusalém será pisada pelos gentios Lucas capítulo 21 versículo 20 eu vou ler aqui na minha na minha tradução quando porém vocês virem quando porém vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos saibam que está próxima a sua devastação será que o que está acontecendo hoje é o cumprimento de Lucas 21 20 quem fez essa pergunta aqui Aline Marte Aline Marte não não é cumprimento Aline eu vou explicar por quê porque essa profecia de Jerusalém sitiada que ela é contada não apenas em Lucas 21 mas também em Mateus capítulo 24 e em Marcos capítulo 13 ela se refere à destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 70 de nossa era é uma profecia portanto que já se cumpriu mais um aqui é Pablo Faria Pablo Underline Faria o que está acontecendo em Israel se trata de alguma profecia bíblica Pablo diretamente não mas indiretamente sim porque Jesus falou por exemplo o que haveria de acontecer ele fala o seguinte olha já que eu estou no Evangelho de Lucas capítulo 21 versículo 9 respondendo ao que iria acontecer no mundo antes da sua vinda Jesus falou o seguinte quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções não fiquem assustados pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas mas o fim não será logo então Jesus lhes disse nação se levantará contra a nação reino contra reino haverá grandes terremotos epidemias fomes em vários lugares coisas espantosas e também grandes sinais do céu antes porém de todas as coisas vocês serão presos e perseguidos ou seja essas coisas que estão acontecendo são um sinal ou sinais de que estão começando as dores de parto dor de parto na profecia bíblica é uma maneira de expressar a volta de Jesus e aquilo que antecede na bíblia a volta de Jesus é antecedida por acontecimentos que são comparados à dor de parto às contrações de uma mulher em trabalho de parto vocês sabem as que estão assistindo aqui que são mães ou os maridos que já acompanharam as esposas no hospital para ganhar bebê tem mulher que quando ela começa a ter a contração a criança pode nascer uma hora depois da primeira contração duas horas tem mulher que fica 18 horas em trabalho de parto isso nem os médicos podem prever agora se a sua mulher começa a ter contrações você não vai arriscar você vai correr para o hospital mas pode ser que ela comece a contração 4 horas da tarde e a criança só vai nascer 8 horas da manhã do dia seguinte ou pode ser que ela tenha a contração 4 horas da tarde e 6 horas você já está com o menino no colo ali limpinho tudo bonitinho então a gente nunca sabe então Jesus fala no evangelho de Mateus que essas coisas guerras, terremotos não são o fim mas são o princípio das dores das contrações e Lucas ainda fala quando vocês virem essas coisas ergam a cabeça de vocês porque a redenção de vocês está muito próxima fiquem felizes eu vou ler aqui para vocês Lucas capítulo 21 versículo 28 ora quando essas coisas começarem a acontecer levantem-se e fiquem de cabeça erguida porque a redenção de vocês se aproxima mais uma aqui o que tem a ver a guerra com o terceiro templo na verdade eu não vejo ligação alguma quem perguntou isso aqui foi Idel Idel Medavi Me Maidavi Idel Maidavi eu não vejo ligação eu sei que alguns teólogos que seguem uma linha dispensacionalista que acreditam que haverá reconstrução do terceiro templo pelo anticristo contudo eu entendo que Jesus falou que ali não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada então se houver uma reconstrução do templo a profecia de Jesus iria cair porque ele falou que aquele templo é o templo que recebeu o Messias e não haveria outro ali não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada então eu particularmente não vejo ligação entre as coisas a volta de Jesus está perto Jô e Augusto perguntam é Jô é o que eu falei a mulher já começou as contrações se eu posso comparar a história do mundo a mulher grávida como faz a Bíblia as contrações começaram começaram a criança pode chegar a qualquer momento daqui a 18 horas a questão é fica preparado corre para a maternidade ou seja fica ao lado de Deus mais uma pergunta essa guerra é referente ao sexto flagelo mencionado em Apocalipse 16 ali no sexto flagelo é dito o seguinte que o sexto anjo derramou a sua taça sobre o rio Eufrates para que as águas se secassem a fim de preparar o caminho para os reis que vêm do lado do nascente do sol e aí continua dizendo e vi sair da boca do dragão da boca da besta e da boca do falso profeta três espíritos imundos semelhantes a Arrãs que são espíritos de demônios que são enviados aos reis do mundo inteiro a fim de ajuntá-los para a grande peleja do dia do Deus Todo-Poderoso e eles se ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Ar-Magedon muitas pessoas entendem que isso aqui é literal que o Ar-Magedon seria ali na região de Megiddo em Israel e que haverá uma guerra tendo de um lado Israel e Estados Unidos e do outro lado União Soviética ou Rússia para falar os termos atuais e o eixo do mal hoje eles colocam a China junto eu particularmente não subscrevo essa interpretação profética pelas seguintes razões letra A esta leitura profética de uma guerra ali em Israel envolvendo Israel e Estados Unidos contra o mundo mal e o anticristo foi uma um tipo de interpretação que não encontra eco em nenhum momento da história do cristianismo os primeiros pais da igreja os escritores cristãos do segundo século nunca fizeram essa interpretação nem os valdenses nem os cáteros nem os albingenses na época da reforma protestante nem Martí Lutero nem Zuíglio nem Calvínio nem João Rás nenhum dos pioneiros da reforma protestante deu essa interpretação os grandes teólogos protestantes batistas presbiterianos do século XVII XVIII nenhum deles deu essa interpretação essa interpretação que vê Israel ladeado por os Estados Unidos salvando o mundo do eixo do mal foi uma interpretação que ela vem a partir de de autores americanos como Tim LaHale como Hal Lindsey e outros mais que eu poderia citar que a Bíblia de Schofield que era uma forma de colocar sempre os Estados Unidos como a vanguarda e na época da Guerra Fria isso se intensificou colocando sempre o comunismo e os russos como o eixo do mal agora está mudando o eixo do mal está virando a China e alguns até falam olha o dragão é a China porque a China é vermelha um amigo meu que eu gosto muito falou não mas a China é o dragão não o dragão é o diabo mas a China o símbolo dele é o dragão mas o dragão também tem na Índia o dragão também tem no Japão muitos templos no Japão lá em Toístas templos taoístas tem o dragão também então tem que cuidar com interpretações que são anacrônicas tá certo? então não vejo essa guerra como sendo um prenúncio do sétio do sexto flagelo não mais uma aqui essa guerra seria para revelar o anticristo? pode ser que sim pode ser que não tá certo? lembra que eu falei que estamos tendo as contrações do parto profético que anuncia a volta de Jesus ele pode voltar dentro de dois anos ou dentro de trinta anos de qualquer maneira temos que estar preparados para a volta dele hoje hoje como se ele viesse agora antes de eu terminar essa live agora o anticristo vai surgir justamente pelo que a gente lê na Bíblia num período pós-crise e ele vai surgir como alguém que vai remediar a crise mundial mundial então uma situação dessa que traz como possibilidade a terceira guerra mundial se você tem um grande expoente líder mundial que consiga solucionar o problema e trazer a paz aquela paz que Paulo ironizou dizendo quando ouvirem falar de paz e segurança lhe sobreviver arrepentindo a destruição e ele vir com obras do engano motivado pelo inimigo da verdade pode ser sim um bom cenário para surgir o anticristo e seduzir as nações eu acho que eu posso ler mais alguma coisa aqui também mais um pouquinho aqui é deixa eu ver se eu peguei certo aqui nossa gente quando eu passo o mouse aqui ele some eu estou meio apagando com isso aqui quando eu passo aqui o mouse ele deixa eu ver aqui a gente bom vou pegar essa pergunta aqui que é o William já foi com essa guerra o mundo viverá uma nova era após o término bom essa é uma pergunta boa para fazer William Rossi quando teve o atentado do World Trade Center das duas torres as pessoas fizeram a mesma pergunta nós vamos entrar numa nova era eu digo o seguinte essa guerra pode acelerar um processo que na minha opinião tem a ver com a chegada do anticristo e algumas profecias que estão ali em Apocalipse capítulo 13 capítulo 17 por quê? veja bem vamos por etapas eu não vou destrinchar tudo para vocês um dia eu vou fazer uma live só sobre Apocalipse aliás a live que eu estava programando hoje era só para responder sobre Apocalipse mas como teve essa guerra eu mudei de última hora o tema e resolvi falar sobre ela então só vou dar uma pinceladinha aqui para você viu William o que eu aprendo do anticristo na Bíblia? ele não é um líder local ele tem que unificar o mundo porque o Apocalipse capítulo 13 fala que todos os povos da terra se maravilharam seguindo a besta dizendo quem é poderosa como ela e deram o seu poder da besta quer ver o Apocalipse capítulo 13 versículo 12 quando fala da segunda besta que sai da terra diz assim ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal havia sido curada também opera grandes sinais de maneira que faz descer fogo do céu sobre a terra diante de todas as pessoas quem fez descer fogo do céu na Bíblia? Elias condorou e Deus desceu o fogo do céu e os apóstolos em Jerusalém condoraram e o Espírito Santo desceu sobre eles como línguas de fogo então esse poder aqui ele é mundial e ele é religioso ele realmente imita as coisas de Deus e continua dizendo aqui olha seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta dizendo aos que habitam sobre a terra que faça uma imagem à besta aquela que foi ferida à espada e sobreviveu também lhe foi concedido dar poder à imagem da besta para que a imagem falasse depois eu vou explicar o que é isso numa outra oportunidade e ele continua dizendo aqui olha a todos os pequenos e os grandes os ricos e os pobres os livres e os escravos faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca da besta olha bem então aqui nós aprendemos várias coisas primeiro essa besta é um poder político religioso ela é um poder universal nessa universalidade não haverá uniformidade isso me chamou muita atenção muitas pessoas pensam que a besta vai converter o mundo inteiro para uma religião universal até filmes que colocam isso não necessariamente porque diz que a marca será colocada sobre todo livre e todo escravo todo grande e todo pequeno todo rico e todo pobre significa que durante o governo da besta continuará havendo rico e pobre livre e escravo os partidos políticos continuarão situação e oposição essa besta conseguirá unir ou melhor ela conseguirá governar sobre um mundo diversificado não um mundo unificado o que vai unificar o mundo é a marca da besta mas o escravo vai continuar escravo o pobre vai continuar pobre o rico vai continuar rico ou seja o capitalismo vai continuar existindo tá certo outra coisa ela terá um poder sobre a economia do mundo porque ninguém vai poder comprar nem vender se não os que tem a sua marca então isso é muito sério e hoje nós vemos o mundo caminhando para a necessidade de uma nova ordem mundial um governo único que pra mim vai ser justamente a revelação do anticristo eu não sou a favor desse governo único mas eu o reconheço como um caminho sem volta porque hoje no mundo há alguns elementos eu já falei isso outras vezes mas quero repetir aqui de grande potencial destruidor que não estão na mão de ninguém sabe quais são esses cinco elementos eu antes de falar quais são deixa eu fazer uma comparação imagine cinco crianças hiperativas numa casa cheia de objetos cortantes e inflamáveis o que que essas crianças precisam com urgência um adulto que tome conta delas que elas podem se machucar ou botar fogo na casa concordo com ele imagina cinco crianças hiperativas algumas sem restrição mal educadas indisciplinadas correndo numa casa cheia de objetos cortantes com arma de fogo ali imagina uma criança dessa pegar uma arma de fogo e querer brincar com outra imagina uma pegar uma faca um objeto cortante um fogo você vai dizer uma casa dessa precisa com urgência de um adulto pra botar ordem essas crianças não podem ficar sozinhas pois é exatamente assim que está o mundo atual no qual eu estou falando com você as cinco crianças que estão correndo soltas num mundo inflamável com objetos cortantes e com arma de fogo que pode destruir todo mundo quais são essas cinco crianças perigosas que não tem ninguém quem as controle hoje internet quem controla a internet você na internet pode colocar de pornografia a um segredo militar muita gente tem medo do cyber terrorismo quem controla a internet uma pessoa pode fazer desaparecer um dinheiro numa conta rapidinho pode quebrar um banco com um vírus quem controla a internet segunda criança quem controla os problemas ecológicos hoje há um grande debate a Amazônia é nossa não é nossa e não quero tornar isso o tema da live se o Brasil não cuidar da Amazônia o mundo inteiro perde ou seja até que ponto a Amazônia é nossa se nós não cuidarmos da Amazônia o mundo inteiro perde quem cuida hoje das crises ecológicas do mundo imagina só se o vizinho se o nosso país vizinho botar fogo no lado dele da Amazônia todo mundo sofre então preciso de uma legislação mundial para controlar as crises ecológicas internet crises ecológicas terceira criança bolsa de valores a economia hoje a economia está fundamentada em especulação de bolsa de valores se cair a bolsa de valores de Xangai você que está me assistindo pode perder o seu emprego seu negócio amanhã sem nunca ter ido a Xangai é muito perigoso o mercado está volado a fuga de capital a sonegação de impostos que não é bom para os governos eles não estão tendo controle a lavagem de dinheiro quem controla isso em nível mundial o camarada pode roubar bilhões aqui botar nas ilhas Caimã e não vai acontecer nada com ele ou rastrear dinheiro de narcotráfico por exemplo já que eu falei de narcotráfico aqui está justamente a quarta criança tráfico tráfico de drogas tráfico de pessoas vocês sabem que no mundo hoje há mais pessoas escravizadas do que na época em que a escravidão era legalizada e como é que você vai rastrear o dinheiro do narcotráfico e a quinta criança inteligência artificial ela é perigosíssima porque hoje uma inteligência artificial pode imitar a minha voz o meu rosto e me colocar falando algo que eu jamais falaria imagina a inteligência artificial numa época de eleição olha o meu adversário fez isso aqui ou seja essas cinco crianças estão assoltas e precisam de um governo único e o mundo está caminhando para esse governo único com a moeda única alguém que respeite a soberania dos países mas consiga falar por todos o sujeito que conseguiria esse cargo será certamente o anticristo de Apocalipse capítulo 13 já estamos indo para o final mais um aqui a guerra tem relação com os conflitos milenares entre filisteus e judeus bom comparar os filisteus aos palestinos não é politicamente correto eu já falei que a etnia dos filisteus vem ali do mar Egeu o dos palestinos vem da África subsaariana mas alguns pensam que por miscigenação possa haver alguma relação entre eles aí agora a guerra dos filisteus bom há uma coincidência que eles ocupam a parte do território dos antigos filisteus eu já falei que o nome Palestina é um trocadilho em latim do nome Filistina terra dos filisteus e por fim professor Samuel Reinaldo como enxergar a Deus em tudo isso é professor aí eu termino você não acredita Renan de Souza que estamos na eminência da terceira guerra mundial Renan eu falei que há essa possibilidade alguém colocou que Elon Musk tenta achar vou pedir o pessoal da minha equipe para achar essa pergunta do Elon Musk que ela é boa vai ser uma pergunta que eu vou responder daqui se encontrarem a pergunta perguntou sobre o Elon Musk se for o que eu estou pensando vai ser uma boa pergunta e encontrou do Elon está procurando está bom Bitcoin Bruno por cima falou do Bitcoin sim o Bitcoin pode ser uma forma de controlar porque para você controlar o dinheiro do mundo e não poder comprar nem vender um dinheiro virtual é a melhor coisa que tem porque eu estou na mão realmente do sistema o sistema que vai dizer quantos créditos eu tenho ali na conta e se eu não tiver junto com o sistema nada vai dar certo conseguiu encontrar não está muitas não tem problema manda de novo quem fez uma pergunta do Elon Musk se puder perguntar de novo que eu achei a pergunta muito apropriada Benjamin Netanyahu não é um santo e muitos israelenses falam a mesma coisa o Bibi tanto é que o apelido dele é Israel é Bibi e não é um apelido carinhoso não quem falou do Benjamin Netanyahu ele é chamado de Bibi e repito não é um apelido carinhoso não era bem essa pergunta não mas perguntaram que essa guerra está relacionada com Ezequiel 38 Gog e Magog Lu Vidal Lu, tem pessoas que pensam que Gog e Magog poderiam ser a Rússia sabe e a região ali da China ou pelo menos aquela parte da Armênia mas eu particularmente penso que não eu penso que não eu não vejo eu teria que ter mais tempo para destrinchar Ezequiel 38 com vocês aqui mas numa oportunidade eu vou tratar mais dessas até vou se vocês quiserem até podem colocar temas que vocês gostariam que eu falasse em lives mandem aqui mandem lá no Instagram mandem no Instagram do Bíblia Comentada no Instagram no perfil da Bíblia Comentada Oficial aliás eu convido vocês a seguirem o perfil do Instagram a Bíblia Comentada Oficial a equipe está monitorando lá deixa um recadinho lá olha eu gostaria que o Rodrigo fizesse uma live sobre tal assunto porque nós estamos com planos de algumas vezes eu abrir lives como esta aqui e conversar com vocês dar uma atenção mais de perto assim para tantas pessoas que carinhosamente me seguem nas redes sociais é lógico que espiritualmente nós seguimos é a Jesus mas me acompanham aí nas redes sociais tudo bem não acharam ainda o Elon Musk mas eu se eu não se eu não li rápido o Elon Musk alguns pensam que ele pode ser um anticristo porque ele é que domina muita coisa aí ó Elon Musk é um anticristo Adriana Duarte obrigado Adriana pela sua pergunta eu creio que não Adriana por uma questão muito simples o anticristo ele é uma um sujeito que representa um movimento que apostatou da verdade Paulo diz que o anticristo ele será revelado em decorrência da apostasia quando você vai lá para a carta que Paulo escreveu aos textos alunicenses Paulo deixa isso Paulo deixa isso bem claro Paulo deixa aqui quer ver olha eu vou ler para você aqui para vocês deixe-me achar aqui a passagem irmãos bom o texto que eu quero pegar ele diz assim Paulo fala o seguinte que ninguém de nenhum modo vos engane como se procedesse de nós esse é o texto de Paulo como se procedesse de nós que a volta de Jesus já havia acontecido porque isto quer dizer a volta de Jesus não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o filho da da iniquidade que se assenta no trono de Deus ostentando-se como se fosse o próprio Deus é e ele diz o mistério da iniquidade já já governa entre nós hoje para quem em 2ª 3ª 2ª 3ª 2ª 3ª acabou que eu até citei de cor aqui o texto mas eu vou ler de novo ninguém de nenhum modo vos engane eu já falei porque isto a volta de Jesus não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade apostasia quando você rompe com as coisas de Deus então o apóstata para ele ser apóstata a primeira coisa é que um dia ele foi fiel você sabe que o solteiro não tem como adulterar só é adulto do que um dia foi casado fiel só morre quem um dia viveu concorda comigo? só cresce quem um dia foi pequeno só apostata quem um dia foi fiel então a partir disso o anticristo não pode ser um ateu que se levanta no mundo não pode ser o comunismo o anticristo tem que ser um poder que foi cristão rompeu com Jesus e tem aparência de piedade cristã tanto é que a palavra anticristo em grego anti não é simplesmente aquele que é contra é aquele que se coloca no lugar de tá bem? e agora estou pronto para a última pergunta aqui a pergunta do professor Samuel Reinaldo como enxergar Deus em tudo isso? professor Samuel eu respondo dizendo o seguinte da mesma maneira que nós enxergamos Deus quando os problemas se abatem sobre cada um de nós nós devemos enxergar Deus em tudo isso da mesma maneira que Cristo enxergou na cruz mesmo que ao gritar Deus meu Deus meu por que me desamparaste ele não houvesse recebido nenhum tipo de resposta ou conforto Jesus mesmo vendo na cruz que a maior parte dos apóstolos tinham fugido que os romanos estavam escarnecendo dele e que o próprio pai não lhe respondia ele virou e falou meu pai nas tuas mãos entrego meu espírito esta passagem nas tuas mãos me entrego meu espírito Jesus estava recitando um poema de Davi que quando estava sendo perseguido pelos seus inimigos falou Deus Senhor o meu inimigo o meu espírito eu ponho nas tuas mãos e eu coloco o meu espírito nas mãos de Deus como disse Jó ainda que ele me mate nele esperarei está certo vamos ter fé porque Jesus falou que coisas terríveis viriam ao mundo que os homens desmaiariam de terror na expectativa das coisas que sobreviriam ao mundo está em Lucas capítulo 23 mas que ao virmos essas coisas acontecendo ainda em Lucas 21 que erguêssemos a nossa cabeça e a mantivéssemos erguida felizes não por masoquismo mas por saber que a nossa redenção se aproxima não sou sensacionalista e nem subscrevo teoria da conspiração mas as dores de parto da profecia bíblica estão acontecendo pode ser que Jesus volte muito antes do que você imagina oxalá que ele venha muito em breve e como disse o apocalipse no final amém ora vem sim o Jesus muito obrigado por sua participação se você é aluno do curso a bíblia comentada eu vou gravar hoje umas duas ou três aulas explicando outros detalhes do conflito que eu não pude passar aqui e vou colocar lá na plataforma da bíblia comentada se você não tem ainda o aplicativo baixe o aplicativo a bíblia comentada tá bom e você vai ver muito material bíblico ali pra você o curso bíblico o curso de hebraico o curso de grego o curso bíblico que eu estou dando ali outras informações e eu vou postar essas aulas lá também que Deus abençoe a todos vocês muito obrigado pelo carinho por me acompanharem por orarem por mim e eram mais de mil perguntas não deu pra responder todas mas eu espero que pelo menos essas aqui tenham dado um rumo aí pra você entender esses últimos acontecimentos e sigamos orando pela paz no Oriente Médio orem por Jerusalém orem pelos israelenses orem pelos palestinos e que Jesus volte logo fiquem com a graça de Jesus um grande abraço tchau tchau